Bom dia a todos. Queria parabenizar de inicial os envolvidos nessa grande obra para o município de São Felipe, que é a inauguração do posto do INSS, a pessoa do prefeito Rosário Sousa da Hora, que nesses dez meses vem se empenhando para que isso ocorra e saia do papel. Na verdade, é uma obra que traz muitos benefícios, principalmente para as pessoas carentes, que no passado teriam que sair das suas cidades para a agência mais próxima, que é Sapé-Açu, isso trazendo um transtorno muito grande. Com certeza a agência do INSS traz também benefícios financeiros para o município e todos estão de parabéns. São Felipe só tem a ganhar, o prefeito está de parabéns, é uma excelente obra, a agência ficou de primeira, uma agência de primeiro mundo e é isso aí. Todos de parabéns e vamos à inauguração. O município merece.